Há milhares de anos atrás, as plantas do gênero passiflora, que são representadas pelo maracujá, sofriam com um problema muito comum às plantas, a predação. No caso do maracujá, a predação ocorria por lagartas de borboletas. Em caso de predação intensa, a planta era completamente destruída e perdia, então, a capacidade de perpetuar a espécie. No entanto, algumas plantas desse gênero desenvolveram a capacidade de sintetizar compostos tóxicos, que acabavam matando as lagartas que tentavam comer a planta. Essa inovação forneceu uma vantagem para as plantas de maracujá, mas eis que as lagartas de borboletas do gênero helicônios eram capazes de resistir ao veneno e, além disso, conseguiam armazenar os compostos em seus tecidos até a fase adulta, tornando-se impalatáveis aos seus criadores. As borboletas desse gênero também evitam a competição com outras borboletas e fazem isso de uma forma bem simples. Apenas evitam depositar os seus ovos amarelos brilhantes em plantas nas quais já existam outros ovos depositados. Enquanto isso, ainda sofrendo com a predação por lagartas, eis que surgem nas folhas de maracujá pequenas manchas amarelas, bem parecidas com os tais ovos de borboletas. Agora, com a presença dos nectários que parecem ovos, a planta de maracujá passou a ser evitada por muitas borboletas e, com isso, a incidência de lagartas diminuiu, permitindo então que o maracujá se desenvolvesse. Legenda Adriana Zanotto